Eu perdoe o amor, porque vivi para mim, meu coração. Eu perdoe o amor, porque vivi para mim, meu coração. Eu perdoe o amor, porque vivi para mim, meu coração. Eu perdoe o amor, porque vivi para mim, meu coração. Eu perdoe o amor, porque vivi para mim, meu coração. Eu perdoe o amor, porque vivi para mim, meu coração. Eu perdoe o amor, porque vivi para mim, meu coração. Eu perdoe o amor, porque vivi para mim. 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 Como o mar, como o mar que me enlheca, como o seu amor, como o seu amor, como o seu amor alcança, a glória de Deus. Amém. 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 Amém.